olá pessoal mais um vídeo para o canal né lembrando aí que não é inscrito se inscreva dê seu like e compartilhe pessoal é eu tô com esse periquito aqui é ele a fêmea dele morreu como eu estava falando para vocês a fêmea dele morreu e queria adquirir uma nova companheira para ele eu queria ver a sugestão de vocês em relação à cor né para dar uns filhotes bonitos então se vocês puderem me ajudar a dizer uma uma cor né que vai dar uns filhotes bacana com ele a fêmea dele morreu eu creio que foi o ovo virado né acho que ela tava com ovo virado não consegui retirar ela acabou morrendo então fica aí né é fazendo esse vídeo mesmo só para pedir a opinião de vocês uma fêmea de uma cor bonita né passando uns filhotes bacana é um macho muito bom né ajuda ajuda a fêmea a tratar os filhotes ele trata muito bem tanto ele trata bem os filhotes como trata a fêmea